Olá, boa noite a todos vocês, nossos convidados, mais uma vez, mais uma live, iniciando a nossa semana. Foi muito prazer que o Colégio Dom Bosco está promovendo esses encontros, essas lives, uma nova forma de estarmos ainda mais conectados e juntos, não só durante o período que a gente tem de aulas, mas no período noturno também, trazendo bastante novidades, bastante assuntos novos. Quero saber se vocês estão me ouvindo. Hoje temos uma convidada super especial, a Bia Campesi, a nossa diretora Adriana também está aqui presente. Se você ainda não se inscreveu, só estou aguardando aqui os minutinhos, as pessoas estão entrando. Se você não se inscreveu ainda, não se inscreveu no nosso canal aqui do DB para Todos, e no nosso canal também do Infantil, do Colégio Dom Bosco, não perca essa oportunidade. Teremos uma semana bem repleta de conteúdos, de novidades. Hoje, começando aqui com a Bia falando sobre comunicação não violenta. Não sei se vocês conhecem esse tema, um tema super novo. Em breve também estaremos no nosso Telegram com muitos conteúdos. No final aqui do nosso encontro, coloquem aqui o curtir de vocês. Deixem aqui o curtir, se vocês gostaram, sugestões de novos temas. Bom, e para iniciarmos essa noite, eu convido aqui a Bia, que dará um oi para vocês, e a nossa coordenadora, a nossa diretora é a Adriana. Adriana, que é começada nos boas-vindas, depois a gente já passa para a Bia. Boa noite a todos, obrigada pela presença nessa noite especial. Estamos aí com uma convidada muito, muito especial. Além de ser a nossa palestrante, ela é mãe de nossas alunas, queridas alunas, muito parceira aí do colégio. Então, acho que vai ser uma noite muito rica, de muito aprendizado. E passo a palavra para você, Bia. Se quiser só se apresentar primeiro, Bia, depois a gente já dá o start. Eu já te dou o start depois. Tá ótimo. Eu sou mãe, né, do Duda, da Manu. Sou esposa, filha, um monte de coisa. Sou coach, sou palestrante também. E um tema que tem tomado a minha atenção, né? Tem me conquistado aí há alguns anos já, é a comunicação não violenta. É um pouco do que eu quero apresentar para vocês aqui. Então, eu tenho formação de publicidade, na verdade. Eu estava contando para a Rose que eu queria ser uma comunicóloga, de carteirinha mesmo. Eu queria saber comunicar, saber me expressar, falar de ideias. E eu sempre gostei muito de aprender e ensinar. Então, para eu aprender, eu precisava falar. E para ensinar, eu precisava falar. Então, eu queria realmente me conectar com isso. Então, muito bacana. Eu sou muito feliz por poder estar aqui, dividindo um pouco também desse conteúdo com vocês. É uma forma da gente tornar a comunicação não violenta, mas conhecida, né? Para que todo mundo perceba que há um novo caminho também que a gente pode percorrer. Bom, então, até para que o nosso papo, nosso chat fique ainda mais interativo, é importante sabermos com quem nós estamos conversando, qual faixa etária, se for de alunos, que você tem ali quanto filho, se você é nosso convidado do próprio colégio, se você é um convidado externo, se você faz parte já da família Dom Bosco. Enfim, registre aqui nos comentários, né? E compartilhe também aqui essa nossa live. Tem aqui no YouTube, tem uma setinha compartilhar. Compartilhe aqui com todas as pessoas que você acha e acredita que gostaria de ouvir sobre esse assunto. É um tema muito diferente. Eu confesso realmente que eu também não conhecia bem sobre o assunto comunicação violenta. até fui estudar um pouquinho, fui ler um pouquinho, né? E até na própria Wikipedia, ele foi publicado só em 2000, se não me engano, 19. Apesar de já, acho que desde 2006, acho que já tem ali estudo sobre o tema, né? Então, acho que é um tema bem interessante. É uma grande oportunidade de melhorarmos nossas relações, as nossas comunicações, principalmente nesse momento que estamos à prova, né? Dos nossos relacionamentos. Tantos profissionais, pessoais, familiares. Então, com propriedade, né? Porque eu também sou uma aprendiz desse tema. Convido aqui a nossa Bia, que aceitou com muito de prontidão, né? De imediato a conversar com todos vocês. Bia, agora a palavra é sua. Obrigada, obrigada. Gratidão para todo mundo que está assistindo, né? Sei que tem gente aí que está se dando essa oportunidade de conhecer o tema pela primeira vez. Tem gente que já me escuta falando disso há algum tempo. E aí eu vou contar um pouquinho da história da comunicação não violenta também para vocês. Mas antes, então, deixa eu compartilhar aqui uma tela que é para que vocês possam visualizar melhor aí, né? Dá um ok aí se vocês estão vendo a sua tela. A gente vai falar de comunicação não violenta. A comunicação não violenta é muito ampla. Então, para esse encontro, para fluir um bate-papo e por esse momento que a gente está vivendo, eu acredito que falar da escuta ativa seja ali o mais... É o fundamental para esse momento que a gente está passando. Aqui a tela. E eu trouxe essa imagem porque ela representa muito nesse momento para mim e para muitas pessoas. Na verdade, é a primeira vez que eu ouvi isso, né? E de repente a vida te vira do avesso e você descobre que o avesso é o seu lado certo. A primeira vez que eu ouvi isso foi uma amiga, minha vizinha, né? Que falou, usou essa frase, não sei quem é o autor dela. Mas, enfim, independente disso, muitas vezes nós passamos por situações que a gente acredita sejam tão desafiadoras e que, na verdade, elas nos ajudam a crescer em tudo isso. Porque é uma oportunidade que a gente tem de aprendizado. E a gente está vivendo esse momento, né? Eu acho importante falar que quando a gente fala de isolamento e distanciamento social, o distanciamento é um movimento de segurança que a gente está fazendo, né? Para evitar que esse vírus se espalhe. Então, que a nossa conexão seja maior, né? Viralize mais do que esse vírus. Porque a gente não precisa ficar totalmente isolado. Eu mesma nunca trabalhei tanto no online quanto eu estou trabalhando hoje. E olha que o online já faz parte da minha vida desde 2016, já faz uns 3, 4 anos e eu trabalho praticamente no online. mas, de uns tempos para cá, isso está sendo cada vez mais latente. Então, não é novidade, tá? Tudo que a gente está fazendo agora, muitas pessoas já fazem. A gente só está descobrindo aí algumas ferramentas. Cada dia, né? Aprendendo algo novo. A gente vai sair de tudo isso com o cérebro maior. Com certeza a gente vai aprender. Vai ter um aprendizado cada vez maior com isso. E aí eu quis trazer aqui sobre o que é normal. O que é normal para vocês? Porque eu costumo dizer que o normal mudou. E ele mudou num conceito mais amplo, né? Porque uma melancia quadrada, hoje aqui, seria algo estranho. Se a gente for no Japão, é super comum. O que é normal para você? E qual foi o seu normal que mudou? Eu, mesmo trabalhando no online, eu nunca precisei conectar tanto as pessoas a esse ambiente online. Eu trabalho com vendas online, eu trabalho no atendimento de coaching online e as pessoas têm procurado mais. Então, as pessoas que queriam me contratar para um processo de coaching presencial, hoje me procuram e falam assim, poxa, Bia, eu acho que eu vou investir naquele online. Porque o online, ele te possibilita até fazer um investimento menor. Porque não tem deslocamento. Então, as possibilidades foram se abrindo. Então, qual que é o seu normal e o que mudou com esse normal? Quais as oportunidades que você pode encontrar por trás disso? E aí, falando da comunicação não violenta, que é o tema principal dessa noite. A comunicação não violenta, ela foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg. Ela foi estruturada, na verdade, por ele. Ele era um psicólogo americano, ele já faleceu em 2015. E o tema, como a Rose disse, se vocês forem procurar, talvez não encontrem uma baça, muito material respeito, mas ele começou na década de 60. Então, já faz bastante tempo que a comunicação não violenta tem o seu papel em várias sociedades. Ele foi mediador de guerras. Então, ele teve a oportunidade de conectar ali, ajudar em conflitos, até confrontos. O professor Mário Sérgio Cortella fala a diferença de conflito para confronto. Que o conflito é inerente do ser humano. A gente não concorda com todas as ideias, mas ele pode ter um lado bom, porque, por um lado, a gente aprende com isso também. Não quer dizer que a gente concorde, mas a gente pode aprender. O confronto, não. Eu quero aniquilar de vez, né? O meu oponente, eu quero acabar com ele. E o Marshall, ele teve a oportunidade de fazer isso. Ele cresceu num bairro bem... que sofreu muita discriminação, né? Porque ele era jovem. E ele apanhava direto na escola, só porque ele tinha descendência, porque ele era judeu. E aí, ele ficou procurando. Ele falou assim, poxa vida, eu quero entender, né? Como psicólogo, o que conecta e o que desconecta as pessoas? Num relacionamento, durante um conflito. Porque na minha casa, eu tenho tanto amor, né? Ele tinha a avó que tinha problemas, assim, dependia de cuidados. E a mãe cuidava, o tio dele ia lá cuidar à noite. E era tão amoroso o ambiente. E, de repente, ele saía na rua e apanhava de graça, né? Apanhava só porque era judeu. E aí, ele foi descobrindo como os rótulos, eles bloqueiam qualquer tipo de conexão entre as pessoas. Então, você é judeu. Merece apanhar. Pronto, simples assim, não tem o que discutir. Como que se gera uma discussão a partir do momento que você tem um julgamento? E aí, ele foi, acho que foi, talvez, o pontapé inicial para que ele tivesse um desconforto e fosse buscar. Foi na psicologia buscar isso. E ele acabou se confrontando com algumas situações que ele falou, poxa, a psicologia me ajuda a entender alguns traumas, mas não necessariamente ela me diz qual é esse problema. Por que as pessoas não se conectam? Por que elas julgam tanto? E o não violenta, ele trouxe do grande mesmo, do movimento de não violência. Então, ele mesmo falava que não gostava muito desse nome, comunicação não violenta. Parece um negócio comprido, um nome grande, mas o não violenta é do movimento de não violência do Gandhi. E a comunicação é a forma ali que ele queria entender, dessa conexão entre as pessoas. Ele faleceu em 2015, a gente já tem aí uma caminhada sobre o tema, mas no Brasil ainda tem, está se caminhando bastante esse caminho, né? As pessoas ainda estão se conectando bastante. Eu fico feliz de ter a oportunidade de ser a primeira pessoa a falar para várias pessoas sobre esse tema, né? Eu vi em várias palestras, eu fui entrevistada pela Kátia, uma parceira de negócio também, uma mentora, e ela falou assim, Bia, eu nunca ouvi falar desse tema. E é uma pessoa que viajou o mundo para estudar, para fazer workshops, ela já teve com o Tony Robbins e nunca tinha escutado falar desse tema. Então, eu fico muito feliz de poder apresentar esse tema, porque é um caminho, é um caminho de comunicação autêntica, é uma forma da gente se expressar melhor. Bia, e tem outros termos também sobre comunicação não violenta ou só CNV mesmo? Porque quando a gente procura, parece que às vezes existem alguns termos, né? Mas eu não tive certeza. Normalmente, a comunicação não violenta, né? A estrutura que ele montou é comunicação não violenta. Como existem estudiosos a respeito, então tem pessoas que criam um curso, né? E dá um nome para o curso, dá algum outro nome, então, mas é comunicação não violenta mesmo. A estrutura da formada, montada lá pelo Marshall é exatamente comunicação não violenta. E aí ele estruturou, então, essa comunicação observação em quatro pilares, né? Que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Então, toda vez que a gente for chegar em alguma comunicação, que a gente quiser passar, chegar até um pedido, por que eu estou fazendo isso? O que eu estou sentindo? A gente tem que estruturar, basicamente, a gente procuraria estruturar dentro desses quatro pilares. Então, o que é a observação? A observação é a gente relatar o fato sem que coloque julgamento nele. Porque a partir do momento que eu colocar julgamento num fato que eu estou observando, ele virou uma crítica. Se ele virar uma crítica, aí esquece. Você já não consegue nada em troca. Então, se você chegar em casa falando, ai, filho, que quarto bagunçado, você é um preguiçoso mesmo, tal, que não sei o quê. Pronto, o quarto está bagunçado. Fato, está bagunçado. Você é um preguiçoso mesmo, não gosta de fazer nada. Não isso, não aquilo. Pronto, virou julgamento, aí, depois do julgamento, virou crítica. Como é que você pede? Ai, você pode arrumar, por favor, seu quarto? Não sai mais. Então, toda observação, ela tem que ser livre de julgamento. Isso me conectou com a comunicação não violenta, por quê? Através do coaching, a gente já faz esse exercício de não julgar. Por quê? Cada um tem a sua vivência, tem a sua história. Então, eu não posso carregar ali, porque o meu mindset, meu modelo mental, ele é diferente. Eu passei por outras situações. Então, aquela coisa de falar assim, ah, eu faria diferente? Depende, naquele mesmo contexto, você provavelmente faria o mesmo. Então, observar. Então, esse é o primeiro ponto para que você estabeleça qualquer relação. Observa. Até quando você quer conversar com uma pessoa, que a gente fala de ter rapport, de se conectar com um outro, para criar uma conexão, às vezes você olha e fala assim, nossa, o que eu posso falar? Adriana, adorei a cor do seu batom. É um fato. Pronto, adorei. Está ali. E pegando algum ponto para que você gere essa conexão. Observa. É um fato. sentimento. Que sentimento que eu tive nessa situação? A gente fala muito de alegria, tristeza, raiva, aí, remete a eu divertidamente. A gente tem um vocabulário de sentimentos muito pequenininho quando a gente pensa em falar de sentimentos. Então, a gente tem que se conectar. Com o que a gente está sentindo? Que desconforto é esse? Ah, me senti, realmente, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo angustiado, eu estou me sentindo ansioso. Nesse momento, como a Rosi falou, está todo mundo em quarentena, a gente está com a nossa rotina totalmente diferente. Então, a gente se sentir ansioso é compreensível. Porque eu não sei quando isso tudo vai acabar. Acabamos de descobrir agora que além de tudo vai ter um feriado, prolongado aí agora. Então, a mudança está ocorrendo de forma muito latente. Então, a gente ficar ansioso acontece. A gente não sabe quando isso vai acabar. necessidade. Que necessidade minha não foi atendida para que eu agisse dessa forma? Que necessidade do outro não foi atendida para que ele agisse daquela forma? Então, a pessoa estourou no trânsito. Alguma necessidade não está sendo atendida. A gente não sabe o que veio antes. Às vezes, a pessoa teve uma ótima notícia, está lá no trânsito, alguém bateu no carro da pessoa, ela vai descer do carro. Ai, não, fica em paz. Acontece, vamos pegar aí o telefone do seguro, resolve e tal. Ou não, a pessoa já saiu. Eu trabalhei 22 anos dentro de uma seguradora e eu acabei sendo mandada embora por baixa produtividade. A gente já não estava combinando muito, os dois lados já sabiam que não estavam combinando. E no dia que eu fui mandada embora, bater no meu carro, assim, no estacionamento. Eu fui mandada embora, saí, fui pegar o carro, ele estava batido no estacionamento. se a gente não tem, assim, um pouco de inteligência emocional numa hora dessa, o que você faz? Você estoura com o cara do estacionamento, que na verdade não tem culpa que você foi mandada embora. Então, que necessidade não está sendo atendida para a pessoa estourar? Ele não tem, não tinha relação com isso, a gente vai tratar disso depois, tá bom, me ocupou pelo menos logo de cara, eu tive que fazer logo depois da demissão. Então, a gente avaliar que tudo tem um contexto, né? E aí, para chegar no pedido. E aí, quando eu falo do quarto bagunçado, é uma louça na pia, é uma lição que não foi feita, né? Muitas vezes, a gente, como mãe, cobra o filho, mas a gente cobra já condenando, muitas vezes, por uma necessidade nossa que não foi atendida. A gente queria ter dado mais atenção para que aquela lição fosse feita antes e a gente não deu. E aí, você põe a culpa, desloca toda a culpa, porque fala, poxa, eu não dei a estrutura, o momento, eu não proporcionei o espaço, tá de qualquer jeito, né? Assim, tá diferente, também vamos combinar, não é a hora de ninguém ser neurótico, né? Não é a hora de todo mundo falar assim, não, meu filho não pode ficar na televisão, não pode ficar no videogame, videogame era só de fim de semana, ai, celular, tablet e tal, e agora, o que que eu faço? Não é bem o momento para a gente ser neurótico quanto a isso, mas a gente tem que entender que necessidade minha, que necessidade do outro, e aí, alinhar essas necessidades é que é o grande desafio, porque dentro de casa, né, esses dias, eu tenho, de repente, vai, o meu marido, contador, trabalhando, eu, coach, palestrante, que eu tô na frente do computador várias vezes, aí eu tô falando, eu falo alto, né, eu já, eu dou palestra dentro do escritório aqui, eu até, o vizinho de cima deve estar me ouvindo um pouco, porque eu falo assim, eu tenho, né, então, mas eu tenho que entender que tem mais pessoas aqui dentro, então, de repente, em algum momento, eu tenho que segurar um pouquinho a peteca, né, pra atender as outras necessidades também. Então, basicamente, os pilares da CNV é você observar um fato, quer pedir alguma coisa, observa um fato, né, eu tô, eu vi que, eu percebi, né, eu percebi que eu tenho chegado essa semana em casa e a louça tá na pia, né, você precisa de ajuda com alguma coisa, né, eu me sinto desconfortável de chegar e ver isso, porque eu não sei se é algo que tá faltando eu fazer pra te ajudar, pro dia render mais, ou pra alguma coisa acontecer, filho, eu tô vendo que o seu quarto tá bagunçado, né, porque também tem gente que espera que o negócio aconteça magicamente, né, a criança fica a vida inteira, desde pequenininha, não ensina a pegar um brinquedo do chão, aí quando é adolescente, quer que arrume o quarto magicamente, não veio, né, construindo isso também. Então, eu me cobro, né, porque eu me cobro por não ter ensinado antes, mas eu vou colocar a culpa, porque a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, e eu vou deslocando, né, essa responsabilidade. Então, ele ajuda a gente a desenhar, né, a estruturar melhor isso. Então, Bia, você tá colocando, né, todos esses pilares, eu estou aqui também enquanto mãe, né, pensando, eu, enquanto papel de mãe, independente aí do isolamento ou não, a gente sempre acaba colocando ali o que tem que fazer para o filho, né, você já tomou banho, você já fez a lição, você já arrumou seu quarto, você já guardou os brinquedos, a gente parece que o tempo todo a gente tem um papel de cobrança muitas vezes, né, porque parece que a gente precisa até mesmo para, né, formá-los, educá-los, mas talvez a forma com que a gente fale seja uma forma muita de cobrança, né, então você tá me fazendo refletir aqui um pouquinho. É, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, de repente a gente fala assim, ai, mas não foi deitar ainda? Eu falo assim, gente, mas proporciona um ambiente para ir dormir, né, tá todo mundo falando, assistindo TV e tal, não sei o que, e tá cobrando a criança menor que ainda não tá na cama, tipo, mas ninguém tá, né, e como é que eu vou? Então, a gente tem que ir alinhando tudo isso, a gente tem uma responsabilidade muito grande, mas aí tem um caminho que a gente vai exercitando, né, para isso também. Ô, Bia, a comunicação não violenta é uma comunicação passiva? Não, bem pelo contrário, né, assim, a comunicação não violenta, ela te ajuda, ela te auxilia a chegar a uma comunicação mais assertiva, então não é sobre você falar sim para tudo, e sim você expor a sua necessidade. Eu falo principalmente em mães, né, a gente tem uma dificuldade às vezes de dizer assim, você precisa de alguma coisa, você tem necessidade de alguma coisa? Tipo, ah, eu preciso de um momento de silêncio. Eu, quando eu sinto que eu tô, assim, já no meu limite, eu falo, não, começo a acordar às cinco e meia mesmo, e das cinco e meia às seis e meia é a hora que eu cuido de mim, eu preciso de um momento meu, né, esses dias todos, todo mundo dentro de casa, que hora que você tem um momento seu? Então, se permite um momento seu, ai, mas você é mãe, como assim? eu sou um ser humano antes de qualquer coisa, né, aí a gente volta pro rótulo, né, a gente rotula, e aí vem o julgamento, porque, ah, é a coordenadora de não sei o quê, é a dona de não sei o que lá, é a filha de não sei das quantas, e a pessoa, né, assim, a gente vincula tudo a um rótulo, e aí, quando chega aquele rótulo, não sai mais nada, porque não tem como desenvolver uma comunicação assim, então, a ideia da comunicação não violenta é tornar uma comunicação autêntica, mas assertiva, você chegar ao ponto do que você precisa, do que você quer, né, ah, filhas, eu preciso que vocês arrumem o quarto, né, eu percebo que a gente, os combinados que a gente tem feito, né, não estão funcionando, né, eu preciso que vocês arrumem o quarto, porque eu tenho uma reunião, e tem que estar tudo em ordem, né, a casa tem que estar em ordem pra eu poder entrar tranquila na reunião, então, vai direto ao ponto, a gente é muito cheio de rodeio, né, eu acredito que, os americanos, eles têm um pouco mais de facilidade pra algumas coisas em relação à comunicação não violenta, porque eles vão direto ao ponto mesmo, a gente gosta de justificar, de explicar, de falar por quê, de dizer, ou de, né, falar assim, ai, eu costumo brincar, eu falo, minha mãe não costumava muito pedir pra gente lavar a louça quando eu era adolescente, eu falava isso antes de estudar comunicação não violenta, aí depois eu falava assim, agora eu falo, né, eu falo, minha mãe, ela pedia, só que ela pedia assim, sobra tudo pra mim nessa casa, só que eu tenho que fazer as coisas, tal, só que a forma de pedir não é exatamente estruturada pra chegar no ponto pra falar, vai lá e faz, né. Nós brasileiros achamos muito estranho quando a pessoa vai muito direto ao ponto, né, não estamos acostumados com isso, realmente. Exatamente, e é autêntico, é só você falar o que você tá sentindo, lógico, não é o sincericídio, né, a pessoa fala assim, eu sou sincera, tá, eu sou sincera, aí a pessoa tá ali, né, no sincericídio, tá matando todo mundo com essa sinceridade, não é isso, né, a gente tem que ter empatia, aí a gente vai entrar no outro ponto, que é o quê? Ter empatia e autenticidade. Autenticidade é você realmente estabelecer uma conexão real, né, assim, você ser autêntico na sua fala, porque se você tá falando que você realmente precisa, não vai ter rodeio, né, a gente fala, se você começa com uma mentirinha de uma coisa, aquilo vai desenrolando, porque você tem que inventar outra, tem que inventar outra, tem que inventar outra, então a gente tem que estabelecer uma autenticidade na nossa fala, né, eu sou assim, é o meu jeito, então que eu seja mais autêntico na minha fala. E a empatia, eu gosto, né, dessa imagem, que ele põe o espelho, né, pra falar assim, ó, você vai doar pra mim? Doe como se fosse pra você, né, o que você faria se fosse pra você? Então a gente costuma acreditar que a empatia é eu fazer pelo outro o que eu gostaria que fizessem por mim, e não necessariamente, porque o outro é o outro, e o que ele quer pode ser muito diferente do que eu quero. Eu sempre brinco que eu adoro alfajor da Havana, adoro alfajor. Então se alguém me presentear com uma caixa, pra mim é um presente de verdade, né, mas de repente eu falo assim, ah, eu vou dar uma caixa de alfajor pra alguém, aí a pessoa fala assim, então, né, eu vou comer e vai acabar, e que graça tem, eu vou lembrar daquela caixa de alfajor sei lá por quanto tempo. Então, a empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro, de modo que a gente se despompo da gente mesmo, né, que a gente faça assim uma escuta ativa. Então, pra que a gente possa ter empatia, a gente tem que entrar numa conexão de escuta, né, realmente. E aí eu lembro sempre de uma coach, porque a gente fala de ter empatia com o outro, mas muitas vezes a gente não tem uma autoempatia. E eu lembro de uma coach que chegou pra mim e falou assim, ah, eu não sou mãe. Eu falei, opa, peraí, né, como assim eu não sou mãe? Ela tem um filho, na época, né, o filho dela tinha acho que nove ou dez anos, uma coisa assim. Falei, explica melhor pra mim, dizer com isso, porque, qual que é o modelo de mãe pra você? Porque o seu cérebro não tá entendendo. Então, você começa a entender por que a pessoa não tá conseguindo desenvolver algumas questões, né, dentro da vida ali, porque ela tem um bloqueio de achar que não é mãe. Ah, não, porque a mãe é como a minha mãe, que a minha mãe faz a comida, cuida da casa, cuida do meu filho, ela é mais mãe do meu filho do que eu. Mas assim, quem que falou que tem exatamente um único modelo de mãe? Assim, como que a gente pode se conectar também com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades e também ser empático com a gente mesmo, né, porque não tem filtro na nossa cabeça. Muitas vezes a gente se massacra mentalmente porque não tem ninguém lá falando assim, ai, Bia, não fala com você desse jeito. Não, só eu mesma pra fazer isso. Então, o que a gente tem, e o nosso cérebro, ele procura muita coerência nas coisas. Se eu não tenho, né, essa conexão com o que eu tô vivendo ali, cada modelo, ele é real, da sua forma, na sua forma de ser. Então, cada mãe nesse momento, né, principalmente nesse momento de isolamento, ai, eu não estou sendo a mãe que eu gostaria de ser. Gente, primeiro, não, é o momento pra se cobrar tanto. E segundo, que modelo de mãe é modelo de mãe pra você? O coach, ele é irritante, porque o mundo não é feito de respostas, ele é feito de perguntas, e a gente faz muita pergunta. Então, nessas perguntas, às vezes o coach fica mó bravo, né, que fala assim, ai, não aguento mais esse monte de perguntas. Mas é que só você tem a resposta. Então, como que você pode se conectar com você mesmo? Que necessidade sua não tá sendo atendida? E por que que você agiu dessa forma? Por que que você tá tão irritado? Por que que você tá tão nervoso? Né? Tem um exemplo que eu vi esses dias, numa palestra que eu tava assistindo, ele tava falando que o pai tava chegando em casa todo dia irritado, porque ia chegar em casa, né, criança pequena, uma gritaria, a casa bagunçada, tal. ele parava na porta, respirava, e falava assim, que pai que eu quero ser, né, nesse momento, pra meu filho, ou que marido que eu quero ser pra minha esposa, como que eu vou entrar nessa casa? Aí, eu lembrei da Disney, porque lá na Disney, ele tem a linha amarela, todo personagem, quando ele vai entrar no par, no parque, ele passa aquela linha amarela, ele deixa de ser ele, ele vira o personagem. Então, se eu tiver vestida de bela, eu não sou mais a Bia, eu passo a ser a bela depois da linha amarela. Então, quais as linhas amarelas que a gente vai estabelecer na nossa vida, pra se conectar com o que de verdade a gente tá vivendo, né? Lá é fantasia, mas pra gente pode ser real. Que mãe que eu quero ser? Que pai que eu quero ser? Que esposa que eu quero ser? E a gente se conecta com a gente mesmo e com os outros, mais, né, do que com a gente também. É, tá bem legal aqui os comentários, viu, no YouTube. É. E aí, até sobre isso mesmo que você falou, a Edna Nunes, ela colocou a questão de estarmos reconhecendo os nossos próprios limites, né? De ficar atento com esses limites. A Gisele trouxe aqui também que ela está lendo o livro, ela tem feito algumas contribuições aqui interessantes, e o do quanto também a gente precisa reconhecer os sentimentos. E eu percebo que é muito difícil, né? Geralmente, as pessoas têm muita dificuldade de falar e de expor os seus sentimentos. E aí, já emendando em tudo, né, tudo isso, eu venho com uma pergunta, um questionamento aqui da Rosa, que ela fala, então, como podemos falar de forma assertiva, colocando o que a gente sente, mas sem que o outro se sinta ali criticado? Então, primeiro, suspende julgamento. Não é fácil, tá? Já vou avisando. Eu estudo a comunicação não violenta, já faz uns quatro anos, mais ou menos, e em alguns momentos é mais desafiador ainda, porque eu sei que eu devia falar de uma forma diferente, né? Então, já quando você tem a luz, quando você não pode mais alegar a ignorância, esse que é o problema, né? Não posso mais alegar a ignorância. Então, tenta suspender o julgamento. Qual é o fato? Ah, olha, quando você falou de tal forma, eu não fala, aí a gente tem que tomar outro cuidado. Deixa eu só, já fazer um parênteses aqui. Um pseudo-sentimentos, né? Depois joga no Google, tem lá uma lista de sentimentos e pseudo-sentimentos que a gente pode usar no nosso dia a dia. O sinto-que, eu sinto-que você não me dá atenção. Eu sinto-que eu tô sendo desprezada. Eu sinto-que... Começou com sinto-que não é sentimento. Já corta por aí. Se você pensou em formar uma frase falando que sente-que, já não forma. Já vai no banheiro, respira fundo, pensa primeiro e volta depois. Porque nem sempre você vai conseguir de primeiro estabelecer essa suspensão de julgamento e falar de um sentimento. Procura. Fala assim, que sentimento? O que eu tô sentindo? O que eu busco com isso? Eu tô desconfortável? Eu percebo que eu gostaria de ter mais tempo pra assimilar essa informação? Eu percebo... E nem sempre a outra pessoa vai estar conectada com isso. Então, é pergunta. Eu percebo que isso te incomoda. De repente, a pessoa chega muito nervosa pra falar com você. Eu percebo que você ficou bem incomodado com essa situação, né? Que necessidade sua não foi atendida pra que você ficasse assim tão desconfortável? É lógico que às vezes a pessoa vai ficar mais nervosa dependendo do contexto. A gente tem que ir buscando. Mas é ajuste. E é treino. E normalmente, o primeiro ponto é pensar que frase que eu tô formando e que julgamento que eu vou tirar dessa frase. Qual o fato que eu vou usar aqui? Ah, você não chegou na hora pra jantar. Tá tudo pronto. Poxa, né? Assim, podia ter avisado antes. Mas você fala assim, caramba, você não me liga. Eu fico sem saber. E tal. E de repente, você fala assim, eu percebo que eu gostaria de ter mais tempo contigo. A gente jantar junto. Toda a família. Alguma coisa que a gente possa fazer. Mudar o horário do jantar. Então, alinhar necessidades. De um lado ou do outro. E ser mais acolhedor de forma mais empática mesmo. De ir escutar. Porque muitas vezes a gente não escuta. Aí a gente não escuta, não consegue argumentar. Se a gente vai no fato, a pessoa não vai rebater. Porque você tá falando de fatos. Contra fatos, não argumentos. Já diziam. Então, se você tá amparado num fato, a argumentação do outro, ela fala assim, tá. O que eu falo agora? se essa pessoa tá amparada no fato. E aí, pra gente entrar um pouquinho, eu espero ter respondido um pouco, porque é complexo no sentido da gente ter em mente que o primeiro ponto pra estabelecer uma conexão é não julgar. Então, esse é o primeiro ponto. Então, que fato que te incomodou, pensa no fato, tenta desprender ele do julgamento. Ah, porque a pessoa não liga pra mim ou porque não me deu atenção ou porque isso ou por aquilo. Suspende o julgamento e pensa no fato. Fiquei incomodado quando falou de tal jeito. Me senti, me senti, né, sinto o quê? Aí já corta por aí a fala, tá. E aí, pra gente entrar na questão da escutativa mesmo. Alguns pontos que impedem, porque se a comunicação não violenta, ela busca a conexão, né, ela quer saber o que que conecta, conecta. O que que desconecta, então, as pessoas? Por que que elas não entendem umas às outras, né? E aí entra a questão da escutativa que a gente precisa ter. Eu acho essa charge do Calvin perfeita. Desde que era com ela esses dias, eu falei, gente, eu vou salvar isso pra usar sempre, né? Ele chega em casa, mãe, mãe, um cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. Pra quem não sabe, o Haroldo é um tigre que ele anda, é uma pelúcia de tigre. Eu tentei pegar ele, mas não consegui. Agora eu perdi meu melhor amigo. Aí a mãe dele. Bem, Calvin, se você não carregasse esse tigre pra tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Aí ele fala, né? Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouquinho de culpa e tornar ele ainda pior. Quem nunca? Né? Assim, mas também, olha o que que você tá fazendo. Você sempre faz isso, você carrega isso pra todo lado. Ai, perdi a chupeta. Mas também, mas também, a gente, mas também, né? Isso já bloqueia ali uma conexão. Ele tava triste, ele só vai ficar mais triste. E aí eu trouxe um videozinho aqui pra vocês, deixa eu ver se já é o próximo. É um videozinho rápido, tá? Com duas atrizes super especiais. E? Tá sem som, Bia, você tá vendo? Ficou sem som? Ficou. Ó, que dor. Deixa eu ver aqui se sou eu aqui no Zoom que não estou ouvindo. Eu também não estou ouvindo, você vem. Você tá no YouTube? Estou. Estou. E no chat, povo, pessoal? Peraí. Ninguém ouviu? Não. Tem que colocar novamente, de repente, né? Tá sem áudio. Será que ele não entra quando tá no meio da apresentação, assim? tá indo ou não? Não. Ah, então deixa, a gente manda depois. Depois você puder o link, aí nós já colocamos. Depois a gente fala. Bom, na verdade, as duas estão ali discutindo, competindo pelo sofrimento, né? Depois o vídeo vai pro YouTube também. Tem o vídeo completo, na verdade, falando da escutativa. Estou tomando o meu canal do YouTube e aí eu criei uma série, CNV Me Ajuda, que é pra trazer alguns pontos, justamente trazendo algumas questões do cotidiano mesmo. E aí as minhas atrizes especiais estão fazendo uma ponta aí, né? Nos vídeos também. Então elas estão competindo pelo sofrimento ali, né? Uma falando que tá com dor no braço, a outra, aí eu isso, a outra, mas o meu foi pior, aí o outro meu foi pior ainda, e a gente entra nesse embate. Então, quando a gente entra nessa competição pelo sofrimento, a gente não vai conseguir estabelecer uma conexão na fala, né? Na nossa conversa. Porque a pessoa chega falando pra gente, ai, porque não dormi bem essa noite. Nossa, e eu que não durmo bem a semana inteira? Nossa, mas eu tomei um café hoje, não caiu bem. Nossa, e eu que não sei o que eu comi? Nossa, olha, eu acho que eu vou precisar ir no ambulatório. Então, a gente mal espera a pessoa falar e já tem uma história pra contar. Educar, né? Educar, todo mundo tá querendo educar, já viu a estatística? Você já viu quantas pessoas estão morrendo? Você já viu isso? Então, sempre com aquela, a pessoa mal falou, ela falou assim, ai, eu tô tão preocupada com esse momento que a gente tá passando. Ah, mas é bom ficar mesmo, porque olha a porcentagem de pessoas morrendo e tal, calma, deixa a pessoa falar que ela tá triste, deixa ela ficar triste um pouquinho, né? Então, esse momento também. Encerrar o assunto, isso também é básico, né? Ai, tô mal, briguei com fulano, logo passa, vocês fazem sempre, tal. Solidarizar-se, você fala assim, ai, coitadinho, que dó, que pena, né? E aí você já cria lá aquela conexão de falar assim, poxa, né? Que dó, coitadinho. E aconselhar? Aconselhar é direto, né? Falar assim, ai, tô preocupada com os meus pais. Atranca eles lá, tranca eles lá, leva as coisas pra ele, pronto, acabou o assunto. Morreu. E a gente, então não quer dizer que a gente não pode, poxa, mas eu não posso contar uma história minha, eu não posso trazer um dado estatístico, eu não posso falar que vai ficar tudo bem, eu não posso falar coitadinho, não, coitadinho não pode. Eu não posso falar nada, né? Que de repente vai entrar nessa questão de eu não ter empatia, você pode, mas espera, primeiro cria uma conexão, ouve o que a pessoa tá querendo dizer, né? Qual que é a dor dela, por que ela tá em... Que necessidade dela ela tá querendo atender com aquilo, né? Porque ela tá querendo atender alguma necessidade, e a gente precisa se conectar com isso antes, depois, se você quiser contar um caso, contar uma história, aí tudo bem, vai ajudar, de repente, a pessoa a passar por aquilo, porque quando eu tenho empatia com a outra pessoa, na verdade, eu busco dentro de mim uma dor semelhante, uma situação semelhante, um sentimento semelhante, para que eu possa me conectar com ela. Então, eu vou lá buscar em algum lugar algo que eu passei parecido, para que eu possa buscar essa conexão, né? Então, é isso que a gente tem que tentar, né? Buscar nesse momento, que é evitar logo de cara, para não quebrar logo de cara essa conexão, trazer aí essa empatia. e eu recebi um bilhetinho aqui de uma das minhas ajudantes, falando para eu tentar abrir o vídeo direto da pasta dele, o que vocês acham? Pode tentar? Aí, o pedido delas é uma ordem, viu? Eu posso abrir ele direto aqui, peraí, vamos fazer uma tentativa. Vocês enxergam a minha tela da pasta aqui? Não estamos enxergando. Você viu que apareceu uma mensagem para você ativar o seu som que ele estava desativado? Não. Na hora que você foi apertar e alguma coisa ele apareceu. Deixa eu, vou só parar, então, essa tela para abrir o vídeo das meninas. Legal. Vamos ver se a gente consegue abrir eles na pasta dele lá. Eu abro direto ele aqui na pasta para a gente ver se consegue... Ele ajuda a gente a entender um pouquinho mais. Espera aí, deixa ele pausado. onde ele está? Agora vocês enxergam? Sim. Está enxergando o vídeo? Não. Só a tela ainda. A tela branca. Ah, ele não entra o vídeo, então... Ele não está no YouTube ainda? Não. Depois, quando ele entrar no YouTube... Não. Ele não deixa eu compartilhar só o vídeo. Vamos voltar para a apresentação, deixa. Depois a gente posta. Aqui tem um outro vídeo bem bacana depois para mostrar, aí não vai dar também. A gente já fica com isso daqui só. Bom, voltamos à apresentação. Estão enxergando? Sim. Então vamos lá. Depois a gente põe os dois vídeos lá para eles, para eles entenderem por quê. Num vídeo, as meninas estão competindo pelo sofrimento. E num outro vídeo, a gente vai trazer um outro exemplo. E aí a Bela Gil veio aqui dar um exemplo para a gente também, porque ela sempre fala de substituir as coisas. A gente pode substituir, né, o que triste, mas vai passar, né, por um... Eu não sei bem o que dizer, mas eu agradeço por ter me contado. porque a gente tem um ímpeto de querer ajudar, de querer dar um conselho, de querer resolver, e às vezes só o que a pessoa precisa é que a gente esteja ali, presente, né, ouvindo o que a pessoa vai dizer. Isso serve para os nossos filhos, para os nossos filhos. Por que a gente cresce tão desconectado dos nossos sentimentos? Porque as pessoas fazem por menos. Nós, mães, pais, a gente acaba fazendo isso. Ah, não. Para que... É frescura, é mimimi, é isso, é aquilo. É um sentimento, é um desconforto. A criança está incomodada, ela não quer fazer aquilo. Ah, mas também eu vou deixar fazer o que quer. Não. Nós temos o papel de educar. Então, a gente tem que ter discernimento para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que eles têm sentimentos, né, você não tiraria simplesmente o prato de um adulto e falar assim, ah, não comeu até agora, me dá isso aqui. Mas, da criança, a gente faz. É, às vezes, a criança cai, né, vem chorando e a gente fala, ah, não foi nada. É, não acondicionada, não foi nada, né? Não tem maldade nisso. Mas foi, né? No mínimo, foi um tom e a criança está sentindo por ele, né? Exatamente. É que nem eu falo assim, a gente vai dar vacina nas meninas. Mamãe, vai doer? Vai! Tipo, uma picadinha. Aí, outro dia, eu dei um biliscãozinho nelas assim, eu falei, ó, com certeza vai doer menos que esse biliscão. Tipo, um biliscãozinho assim, porque, assim, gente, é tão pouquinho, né, não dói nada. Foram lá, tomaram a vacina, a Manu ainda foi na frente, falou assim, deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Foi, tomou a vacina, nem eu quis chorar depois dessa, porque eu fiquei com vergonha. Então, a gente tem que entender, assim, eles têm que entender que tem sentimento, sim, que vai doer, que vai passar por isso, mas que é um processo. E a comunicação é um processo. Se a gente quer ter uma autenticidade nela, a gente tem que passar por um processo. Eu ouvi esses dias falar, não tem filhote de borboleta. A gente vai ter que tentar. Dá um pouco de trabalho, tem empatia, né? Assim, dá. Porque, ao mesmo tempo que eu simplesmente vou lá e desligo e falo, agora não é mais a hora, puf, desliguei, acabou. Ao invés de ir lá e perguntar, falar, eu sei que vocês adoram jogar videogame. Ah, eu sei que você adora vir na casa da vovó. Mas lembra do nosso combinado? A gente tem que ir embora. Se a gente não cumpriu o combinado, como é que eu vou saber se a gente pode estabelecer novos combinados? Então, eu sei que você gosta de brincar. Vamos fazer assim? Você vai, faz a sua lição. Quanto antes você terminar, você pode voltar para brincar. Ou amanhã você volta para brincar. Então, dá trabalho. Muitas vezes a gente procurar uma fala mais empática. Mas vamos pensar que a gente está construindo uma relação mais consistente. Até no vídeo que eu fiz para vocês antes, eu falo da Brené Brown, da vulnerabilidade. A gente se coloca mais vulnerável. No trabalho, a gente se coloca vulnerável se a gente for falar de necessidade. Oi, estou falando disso no trabalho? Mas se a pessoa falar para a gente, estou passando por uma situação assim, toda a estrutura pode ser modificada. Tem uma meta para atingir. Não consegui porque eu estou com problema em casa. Gente, esse negócio, tipo, deixa em casa o que é de casa. Nós somos integrais. Nós somos parte de um sistema. Então, olha, eu preciso de mais ajuda nesse momento, porque realmente eu estou com a cabeça aí envolvida numa outra situação. a gente consegue remanejar, a gente consegue negociar essa meta, a gente consegue renegociar isso. Então, tudo é uma questão de diálogo. A comunicação, ela é base para qualquer relacionamento. Então, se a gente procurar estruturar ela em quatro pontos, isso vai ajudar bastante. Vou passar batido do vídeo, porque provavelmente ele não vai passar. Peraí que ele não foi. E aí eu trouxe essa imagem, aquilo que você foca, expande. Então, vamos focar no que realmente vai nos ajudar a construir um bom relacionamento dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, com a nossa família, com a família, assim, com os nossos pais, com os amigos. Quem que você quer ter por perto? Assim, foca no que você tem de benefício. Quando a gente fala do benefício da gratidão, da pessoa ser grata, né? Fala, mas eu queria tanta coisa. Seja grata primeiro pelo que você tem. Porque se eu não sou grata num pouco, né? Que muito que vai vir pra mim. Então, quando a gente fala em foco, é a gente estabelecer realmente essa conexão com tudo aquilo que importa pra gente. Dentro de um processo de coaching mesmo, a gente avalia tudo isso. Quais são os seus valores? Eu sei que família é um valor muito grande pra mim. Quando algo impacta entre mim e a minha família, já não conecta comigo. A gente fala assim, poxa, não é. Não faz sentido pra mim. Então, a gente tem que saber do que a gente gosta, por que a gente faz o que a gente faz e isso ajuda bastante também. Robinha, tem uma pergunta aqui da Rosa. Ela tá colocando aqui, confronto ou conflito? Em tempos de fake news ou política acirrada, deparamos com amigos postando mensagens que não concordamos. Ao colocar nossa opinião, surge inimizade. Calar é forma de ser empático? Na verdade, vai agregar alguma coisa, entrar em discussão com essa pessoa, assim, né? Vamos pensar, né? Que necessidade sua vai ser atendida de ficar lá discutindo com a pessoa numa rede social, de repente? Então, se não agrega, desapega dessa ideia, né? De discutir com a pessoa. Porque se eu quero ouvir a pessoa pra convencê-la de algo, eu já não tô sendo empático. Eu tenho que entender o ponto de vista dela, né? O Leonardo Boff, que ele fala, todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. É diferente. A opinião da pessoa pode ser divergente. E aí pode ser um conflito, você pode aprender com isso. O confronto, você vai querer aniquilar a pessoa, ele vai ser seu oponente, você quer eliminar ele da face da Terra. Então, eu espero que não seja a esse ponto, né? A questão do confronto. Mas se é um conflito, aprende com isso. Que necessidade dessa pessoa tá tentando, né, assim, atender, que foi, que precisou postar isso numa rede social. Tem pessoas que estão carentes, que estão querendo atenção, né? Fala assim, poxa, eu percebi com aquela sua postagem que você queria um pouco, né, que você ficou desconfortável com tal coisa. Nem posta, chama no privado. É amigo, é alguém próximo. Tenta entender que necessidade daquela pessoa não tava sendo atendida pra ela chegar ao ponto de fazer aquilo. Dispor uma situação. tem gente que expõe situações da vida e você fala assim, nossa, né? Por que que a pessoa... E a gente vai querer julgar. Gente, é muito difícil, viu? É um exercício, assim, como o Leandro Karnal fala pra algumas coisas, é que nem banho. É diário. Você vai lá, pensa, hoje eu não vou julgar. Quem eu não vou julgar hoje? O que eu não vou julgar hoje? E faça como exercício diário, porque não tem. Então, se não agregar em nada, você entrar na discussão com a pessoa, você vai querer convencê-la pra ela ir pro seu lado, né? E que lado que é o lado certo? Qual é o ponto de vista? De que ponto? É muito amplo, né? Falar só dessa forma, assim. Mas se não agregar, nem entra em discussão. Eu não entro em discussão. Teve uma mãe de uma amiguinha da escola lá uma vez, ela foi brincar comigo no mercado e me chamou de folgada, porque eu tava com a porta do carro aberta, e aí ela falou, ó, folgada! Gente, eu entrei no carro, fechei as portas e fui embora. Aí ela me mandou uma mensagem, nossa, eu te fiz alguma coisa, né, tal, que não sei o que, aí eu pensei, meu Deus, que horas? Ela, porque eu te vi no mercado agora e ainda te chamei de folgada? Falei, ah, desculpa, é porque eu, eu achei que era uma doida que eu não ia entrar numa discussão com alguém no estacionamento do mercado. Tipo, eu não dei, eu pedi desculpa, eu falei, ai, desculpa, né, mas realmente assim, você não vibra naquela energia e às vezes você não entra naquela. Por quê? Podia ser uma pessoa realmente me chamando de folgada, e aí eu ia ficar ali discutindo com a pessoa, porque eu tava com a porta do carro aberta. Então a gente vai se colocando em posições que a gente sustenta o nosso ponto de vista, o nosso modo de dizer, é desafiador, porque agora, ainda mais esses dias a gente gravando, falando tanto de comunicação não violenta, eu tenho agora três aqui pra me policiar o tempo todo. Falar assim, nossa, foi bem não violento isso. Tipo, uma tem nove, outra tem seis, elas já vão crescer aprendendo um pouquinho mais, já vamos começar a estudar as listas de sentimentos por aqui, né, pra que a gente possa falar, tô desconfortável mesmo, não tá legal, não tá bacana, e procurar, né, crescer um pouquinho mais. E o nosso papel como pais, educadores, é muito valioso, porque a gente tá construindo o futuro, né, daqui. Eu faço, né, também o futuro, porque eu faço parte, com o pé em Deus ainda por muito tempo, né, mas eu tenho a oportunidade de construir aí pessoas que vão conectar com isso, né, com os outros e gerar conexões autênticas. Eu acredito que é o caminho da comunicação não violenta, a gente gerar relações, né, construir relações autênticas mesmo, e vai trazer fragilidades, de repente alguém vai falar assim, ah, não, mas eu não faria dessa forma, se você estivesse no mesmo contexto, talvez você faria. E aí eu costumo dizer nessa frase, desde que eu saí da empresa, que eu nunca mais trabalhei CLT mesmo, né, depois que eu saí, que a mudança, ela pode ser fantástica, e ela só depende de você, porque todas as ações são suas, né, tudo que vai ser feito, eu fui num treinamento que eu, o trainer, ele fala, né, ele fala assim, pega uma coisa perto de você e começa a olhar pra essa coisa, olha, tipo, qualquer coisa que estiver perto de vocês, olha firme pra essa coisa e pensa nela, saindo do lugar, assim, ela se mexendo, tipo, né, poucas pessoas conseguem mexer, assim, com a força do pensamento, mas se eu for lá pegar a caneta e tirar ela do lugar, ela sai, então a ação é minha, né, toda a minha intenção, toda a minha vontade, tudo que passar pela minha cabeça é só pensamento, se não tiver uma ação, eu não vou, né, não vai fluir com aquilo, né, e aí eu coloquei esse livro porque eu sou coautora desse livro, Quais de Mim Você Procura, é a maior coletânea que tem de histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras, já tá na, vai entrar a sexta edição, se eu não me engano, tem mulheres empreendedoras na educação, mães na educação, empreendedoras, tem vários temas, eu entrei no Mulheres da Beleza por causa da Acmos, que também é uma empresa que eu desenvolvo de saúde e bem-estar com produtos, né, então acabou que conectou o coaching pelo trabalho da autoestima e a Acmos pelos produtos de bem-estar e eu acabei entrando como coautora, foi bem bacana participar disso e o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma postagem lá no Instagram e pra quem quiser concorrer a um livro desse, eu vou sortear dois, né, pra quem fizer um comentário lá e tal, falou, eu quero livro e tal, eu vou sortear depois dois livros pra quem fizer um comentário lá no Instagram, tá bom? E aí aqui é um pouco de mim que a gente já falou, né? A Gisele tá colocando aqui, já falamos em família sobre a CNV, precisamos nos... Fia, você pode, eu acho que você acabou, esse foi o último slide, né? É, o último é esse, de agradecimento. Ah, tá, só pra deixar seu rostinho. Quem quiser dar um print, meu Instagram, YouTube, é tudo Bia Campesi, só no LinkedIn, que lá é Beatriz Campesi, né? E o meu site, eu nem coloquei aqui, porque ele tá sendo reestruturado, a gente tá aproveitando esse momento, né, de quarentena pra estartar novos projetos e o site acabou sendo um deles, então o site vai sair do ar, o antigo, vai entrar um novo repaginado, mas e o YouTube tá começando de novo, né, com a série CNV Me Ajuda, então quem quiser segue lá, vai sair um vídeo novo já, hoje no máximo amanhã, vou parar de compartilhar aqui. Eu já vou colocar também, né, aqui os seus contatos aqui também, aqui no nosso chat. Bom, pode, desculpa, Adri, mas pode fazer a pergunta, a pergunta. É, a Gisele que tá colocando aqui que ela já conversou em família, sobre CNV em casa, né, mas que eles precisam nos se esforçar, porque é muito difícil, não é uma coisa fácil. Não, é desafiador porque é isso, você se torna vulnerável de falar alguma necessidade sua, né, que você tá buscando ali atender alguma coisa, você fala assim, poxa, se eu vou falar de uma necessidade minha, eu me exponho, né, e a gente aprende que não, homem não pode chorar, né, mãe não pode ter necessidade, então a gente vai se colocando numa posição que se eu falar de vulnerabilidade, eu acabo me sentindo desconfortável, então é um assunto pra todo mundo mesmo, né, pra que a gente tenha atenção em relação às crianças, em relação ao trabalho, então a gente se conectar de forma empática é fazer o exercício da escuta, né, hoje eu vou ouvir com mais atenção tudo que minha mãe tiver pra me dizer, bora lá, né, adolescentes, prestar atenção em qualquer, né, tudo que minha mãe falar hoje, eu vou prestar atenção, e tirar um pouco às vezes desse rótulo, né, eu fiz o último vídeo que eu falei de mães, eu falo um pouco disso, porque às vezes falo assim, ai, minha mãe, ai, minha mãe, a gente fala minha mãe, pronto, já pôs o rótulo ali, a gente já cria uma barreira com algum desentendimento, se eu penso que a minha mãe é uma mulher, que tem uma vivência, que passou por um monte de coisa, antes de eu nascer, né, superou tantas outras depois que eu nasci, eu me conecto com a pessoa que ela é, né, e aí eu começo a entender melhor porque ela faz o que ela faz, porque que a pessoa faz o que ela tá fazendo, então eu me desconecto um pouquinho do rótulo, né, pra que eu tenha a possibilidade de poder realmente me conectar com a pessoa, acendi a luz com o estresse. A gente tem mais perguntas? Muitos agradecimentos, Bia. É, é um tema bem vasto, né, a comunicação não violenta trata de muita coisa, a gente fala de autoempatia, tem toda uma estruturação, tem exercícios pra fazer, a gente tem exercícios sobre escolha, né, a pessoa se deslocar da responsabilidade, então, a autorresponsabilidade também é contemplada dentro da comunicação não violenta, quando eu digo, eu fiz isso porque me mandaram, né, no nazismo, eles faziam isso, eles levavam pessoas pro campo de concentração e eles não tinham peso na consciência, porque eles simplesmente se deslocavam da responsabilidade, eles falavam assim, eu fiz isso porque eu fui mandado, então a culpa não é minha. Então, em qualquer situação que a gente se coloca como, ah, eu não tive escolha, a gente sempre tem escolha, nem que seja de morar na rua, falar assim, eu tenho que ter esse emprego senão eu vou morar na rua, então, mas você escolheu não morar na rua, né, que pode ser um pouco desagradável realmente, mas tudo é uma questão de escolha, então a comunicação não violenta também trata disso, e é bem, bem, bem vasto, dá aí muita discussão e é exercício. Bia, existem alguns momentos que a gente acaba até perdendo um pouco a nossa paciência, né, algumas coisas nos irritam, às vezes a gente parece que fala sempre a mesma coisa e acaba não acontecendo. E, aí tem uma pergunta aqui da Maria Aparecida, que ela fala sempre pros filhos, né, que eles devem ter respeito, falar baixo, com o outro, mas volta e meia ela ouve, né, ela ouve gritos, e o que fazer, né, em situações assim? É, eu achei no comecinho, né, quando a primeira vez que eu ouvi falar de comunicação não violenta, eu falava assim, gente, o que eu vou fazer com isso? Eu mal falo o bobo, né, como que vai ser, o que eu vou entender de comunicação não violenta ali, para que eu vou explorar esse assunto? E aí o que eu percebi é que existem muitas violências passivas, nem sempre, né, gritar é um tipo de violência. Como eu falei, eu falo alto, né, às vezes aqui em casa está uma festa, né, está todo mundo falando ao mesmo tempo, meu marido, que tenha paciência conosco, eu peço sempre a Deus muita sabedoria para ele, porque, não, mas há três mulheres falando na vida dele, inclusive eu, né, que falo pouco. Então, eu já sei disso também. Então, eu acho que assim, tudo depende do contexto, falar alto não quer dizer ser violento, a gente pode ser muito violento de forma passiva, chamando de querida, você não vai conseguir fazer isso, você não tem condições, você não é capaz disso, né, e o conflito, a gente vai administrando com paciência, né, dentro de uma estrutura ali que os dois estão brigando, tal, normalmente aqui em casa eu dou uma dividida nas meninas, eu chego para elas e falo assim, olha, vocês não estão no momento de ficar juntas, né, já não está dando liga, uma está implicando com tudo que a outra está fazendo, tal, vamos brincar um pouquinho cada uma separada, né, vai lá, pega tal coisa, vai ler um livro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tipo, eu tiro elas do ambiente, mas eu não fico falando assim, você tem que chegar, vai para lá, você vai falar, eu evito, né, não que eu não surte de vez em quando, mas eu evito o máximo, como eu falei, né, você não pode mais alegar a ignorância, gente, isso é o ó, né, eu não posso mais alegar a ignorância, então, chegar e falar assim, olha, estou percebendo que vocês não estão bem nesse momento para ficar brincando junto, né, se cada um for fazer uma coisa, né, buscar alguma atividade diferente e tentar colocar eles em ambiente diferente um pouquinho, quando vocês tiverem à vontade, você falar assim, poxa, estou de boa, quero brincar agora, aí vocês juntam de novo, vão brincar, então você não está impedindo que quando você priva a pessoa de fazer uma coisa, parece que a pessoa fica doida para fazer aquilo, né, então você falar, não pode, aí eles vão, não, mas a gente vai, a gente quer fazer, então não é falar, não pode, você não quer um momento para você, fica um pouquinho ali, vai, fica um pouquinho aqui, né, você para de uma forma sutil, para não gerar aquela proibição logo de cara, a gente está aí meio que proibido de ir para a rua, está todo mundo doido para sair, né, então tudo que é meio imposto, ele cria uma barreira também, então dá como opção, que opção que você pode dar, né, as minhas filhas chupavam o dedo, era um desafio, porque como é que você faz com o dedo, né, que não dá para tirar ali, não tem como, então era um negócio de negociar, olha, você não quer brincar com isso daqui, e se você pegar isso daqui, vamos pintar, porque enquanto a criança está com atenção em outra coisa, ela não está com a mão na boca, mas volta a dizer, né, assim, é investimento de tempo, é um tempo que você está investindo agora para ganhar tempo depois, né, não dá para esperar que todas as crianças vão chegar para você e falar assim, vai tomar banho? Sim, mamãe, claro que vou, já até separei a minha roupa está ali bonitinha, tal, a gente vai ter que falar algumas vezes, tem que conectar com a necessidade, né, enfim, é um trabalhinho, né, de formiguinha, e é desafiador, mas vai ser recompensador, se a gente tiver essa visão, né, entender que esse caminho, ele pode ser um caminho mais autêntico de conexão, eu vejo alguns, eu já tive cultistas falando assim, poxa, eu sonho com um dia que a gente vai estar todo mundo na mesa, né, comendo, tal, quando eu estiver mais velha, né, os meus filhos vindo me visitar, eu falei, como que era antes com seus filhos em casa? Ai, nunca a gente conseguiu sentar para comer junto. Então, assim, eu não, que, que peça de quebra-cabeça que você está montando hoje, que você vai ver a foto que você quer ver no futuro. Se eu quero uma foto da família, né, completa, junta, o que que eu estou construindo hoje para que isso se torne real? Né, não dá para eu imaginar que magicamente isso vai acontecer um dia, é construção, é processo, né, tem começo, tem meio, tem fim, e viver é perigoso, né, o Mário Sérgio Cortella estava assistindo a palestra dele esses dias, ele falou que viver é perigoso, sempre termina em morte, então que a gente tem que ver o melhor que a gente puder, porque justamente a gente não sabe por quanto tempo, né, isso vai acontecer, mas que a gente possa se conectar mesmo com o que é importante para a gente, né, o que você gosta, o que é real. É, está sendo maravilhoso, mas já estamos aqui com uma hora e seis, né, então agradeço bastante, mas ainda temos mais aqui umas duas perguntinhas, né, na verdade uma, né, não é uma pergunta, mas acho que é um complemento que você acabou de falar da Gisele, do quanto precisamos investir na educação dos nossos filhos, né, investir nos relacionamentos, né, acho que isso faz parte para a gente colher lá na frente. Mas a Solange, ela traz uma pergunta que ao praticar a comunicação não violenta, ela percebe que tudo vira uma longa negociação. E como praticar, né, a CNV de forma mais assertiva com as crianças? Com prática. exercício, você vai ajustando, por quê? A gente tem dentro, né, do nosso universo aí de ferramentas, dentro do coaching, mesmo na psicologia, a gente tem várias ferramentas que traçam ali alguns perfis. Então, quando a gente sabe, né, o perfil de cada um, então eu sei aqui em casa, por exemplo, dentro das cinco linguagens do amor, dentro das cinco linguagens do amor, eu sei que eu tenho uma pessoa aqui em casa que a linguagem do amor é presente. E não é presente que eu tenho que encher de pacote de presente. Se eu comprar uma necessária nova pra mandar pra escola, tem que estar embrulhado, né, então pode ser uma coisa do dia a dia, mas eu sei que gosta. Então, quando eu sei como aquela pessoa funciona, fica um pouco mais fácil de eu negociar, de eu ser assertivo no que eu quero. Então, das cinco linguagens do amor, que daria aí mais, né, muito assunto, a gente tem o toque físico, presentes, atos de serviço, palavras de afirmação e tempo de qualidade. Então, de repente, o que a pessoa quer é tempo de qualidade, não adianta você ficar lavando a louça, que aí a pessoa vai falar assim, essa pessoa não me ama, não me ama porque tá sempre fazendo alguma coisa e nunca tá sentado aqui comigo. Você tá achando que você tá mostrando que ama porque você tá fazendo de tudo e no final a pessoa acha que você não ama porque ela só queria que você estivesse do lado dela. Então, a gente ter uma visão de como cada um funciona também ajuda bastante a ser mais assertivo na forma que você vai tratar aquilo, né, como que você vai administrar tudo aquilo. E é bem bacana. Eu adoro fazer esses perfis, né, de tudo, assim, tem com bicho, tem de tudo. E a gente vai sabendo um pouquinho de cada um e sempre buscando, né, você começa a conversar com uma pessoa e fala, hum, essa pessoa tem um gato alto no perfil dela. Você já fica meio no olhômetro algumas coisas. É assunto pra mais uma live, né, Bia? Ah, é? É, é isso. É isso que tem. Bia, só pra, com certeza, acho que tá todo mundo querendo aqui seus livros, né? Então, precisa fazer um comentário no seu Instagram, é isso? Isso. Eu vou postar essa foto que eu pus lá, que eu tô com o livro. Tá. Eu vou postar aquela foto no Instagram. Então, curte lá no Instagram, comenta, né, faz um comentário em relação a... Pode ser em relação a palestra, pode falar, eu quero, né, eu vou escrever lá um texto, e aí a pessoa faz um comentário e depois eu vou colocar lá, vou fazer um sorteio entre as pessoas que tiverem comentado, que aí é um livro... Ele tem várias histórias inspiradoras, eu acabei não pegando um aqui, não sei se vou conseguir puxar, que tem tantos livros em casa, vou seguir. É o Instagram... Ele tem várias histórias. É arroba Bia Campeze? Arroba Bia Campeze. Tá, eu tô colocando ele novamente aqui. Coloca, e aí concorre a esse livro. O que que é bacana, né, tem muitas histórias de mulheres, a gente acha, fala assim, poxa, eu não consigo, eu tô num contexto diferente. A gente tem várias desculpas legítimas, né, eu fui numa reunião uma vez, eu fui fazer um bazar, né, que eu levei os produtos de bem-estar que eu também que eu trabalho, e aí eu fui numa empresa, uma multinacional, fui lá, fizemos o bazar e tal, e depois a gente tinha uma reunião. Quando eu fui fazer a reunião, a Manu não tava bem, não foi pra escola, eu fiquei com ela em casa e eu falei, agora, eu tenho que ir na reunião, será que eu levo ela ou não levo? Como a empresa é bem descolada, assim, eu mandei uma mensagem, eu falei, Alex, eu vou, tal, pra gente não desmarcar, posso levar minha filha, né? Falou, pode, pode ir, pode trazer. E aí ela foi comigo, participou lá, ficou quietinha na reunião e tal, eu falei, eu teria uma boa desculpa pra não ir na reunião, pra não ir até a Zona Sul, que era longe, né? Assim, eu tenho desculpas legítimas, eu tenho várias desculpas legítimas se eu precisar usar, né? Mas, eu quero usar essas desculpas legítimas, porque ninguém vai me questionar, né? Vai falar assim, ah, ela é mãe, tá cansada mesmo, deixa, tá tudo certo. Qualquer desculpa que a gente dê é legítimo, mas até que ponto eu quero usar isso? Ao meu favor ou contra mim? Porque, na verdade, em alguns momentos, pode ser contra mim, né? Essa desculpa legítima que eu tô usando. Então, é legal a gente se conectar com histórias de pessoas que têm N situações, né? De pobreza ou de violência, seja do que for, né? Assim, que situação que você tá passando, que você pode sair disso, se você se conectar com quem realmente vai te ajudar, né? A evoluir mais. Eu sou a média das cinco pessoas com as quais eu me relaciono, ó, eu só quero gente top do meu lado. Nossa, muito bom. Então, eu vou pedir pra, realmente, né, quem quiser aí ganhar esse livro, né, marcar, né, no seu Instagram, marcar também aqui a página do colégio, até pra que a gente possa também perceber e sentir de vocês o quanto que foi positivo, mas só pelos comentários aqui, tá? Muita gente elogiando, muita gente agradecendo e já sugerindo o próximo tema. Olha aqui. Como enxergar e identificar as linguagens do amor dos filhos e familiares? Ah, então, né, tem que treinar, primeiro tem que conhecer as cinco linguagens do amor. Lá no meu canal do YouTube, Bia Campeze, tem um vídeo que eu fiz sobre as linguagens do amor também, mas a gente pode até explorar um pouquinho mais aqui. A gente vai identificando, pelo jeito que a pessoa vai tratando, de conversar, se você quer alinhar a necessidade, aí eu percebo que você se incomoda quando eu fico muito tempo na cozinha. Você gostaria que eu sentasse mais com você pra assistir televisão? Pergunta. A gente sabe que as cinco linguagens, são cinco linguagens básicas, já desenvolveram várias outras, mas o Gary Chapman, ele trabalha muito com casais e ele sempre, ele identificava esses cinco pontos principais, assim, que davam essa bagunça dentro de casa. Meu marido não me ama, minha esposa não me ama, e aí ele ia descobrir que, na verdade, é porque cada um tinha um jeito diferente de enxergar o amor. E aí é só a gente ter um olhar pra como a pessoa... Eu percebi, por exemplo, a linguagem do presente, porque quando você chega com alguma coisa, por mais simples que seja, trouxe uma caneta pra você. Né? Assim, você percebe como a pessoa reage com aquilo. Então, fica atento, né? Você entende do lado da pessoa. Aí a pessoa, tipo, ficou feliz. Ela gosta que você esteja ali. Então, como que eu posso me conectar com as pessoas? O que elas gostam que eu faço, né? Que eu posso fazer mais vezes? É laboratório, gente. Não tem fórmula secreta, mas tem alguns direcionamentos que a gente pode usar pra dar uma incrementada nos relacionamentos, e no trabalho, e com os filhos. Com criança, às vezes, é um pouco desafiador, porque criança ainda não sabe falar todas as necessidades dela, né? Mas aí tem o nosso olhar pra isso. E a gente vai aprendendo e ir exercitando. Exercício. Sempre. Exercício. Ninguém fica malhado, sarado, sem ir lá na academia. Então, é a mesma coisa. Eu vou exercitar o cérebro, né? Pra ele poder atender a gente da melhor forma possível. A neuroplasticidade dele tá aí. A gente pode criar vários caminhos novos. É só a gente se permitir criar esses caminhos novos, né? Que aí o caminho fica pavimentado, fica fácil, e depois a gente trilha ele tranquilamente. Então, quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Foi muito bom. As pessoas também adoraram. Então, eu peço que não só curtam aqui o nosso canal, não se inscrevam, só não se inscrevam no nosso canal, mas como compartilhem essa live, né? Com todas as pessoas que você ama, todas as pessoas queridas, porque com certeza agregará demais. Como também se inscreva no canal da Bia, né, Bia? Se quiser fechar aqui, se inscreva. Eu falo que o canal curta lá, porque tem muito conteúdo. Eu já entrei, já adorei também. Muito, muito bom. Adriana... Tem bastante coisa, e eu tô começando essa série agora da CNV Me Ajuda. Então, eu vou trazer algumas situações mais comuns, assim, pra mostrar que a CNV é um caminho, né? Se você vai seguir esse caminho ou não, aí só não vem me ligar a ignorância depois, que agora todo mundo aqui já tá sabendo o básico do que é a comunicação não violenta, né? Se pergunte sempre que necessidade minha não foi atendida ou daquela pessoa, né? Pra que ela agisse como ela tá agindo. Já vai ajudar bastante a direcionar. E gratidão, né, pelo convite, por eu poder estar aqui, assim, compartilhando isso e trazendo um pouco dessa luz da CNV, né? Pra todas as famílias, as pessoas que quiserem usá-la no dia a dia. Ô, Bia, eu acho que a gente vai ter que te trazer novamente. Estão pedindo aqui, viu? Então, a gente vai conversar depois. Ai, meu Deus, vamos ver que tema, o que vocês querem. Já estão aqui com sugestões. É, a gente conversa. Tá bom, pode deixar. Muito obrigada, viu, pela noite maravilhosa. Obrigada a todos pela presença, por estarem aqui conosco, né? Passamos aí de uma hora e todo mundo aqui, bem, e acho que a gente levaria aí mais horas se a gente não tivesse realmente que encerrar. As pessoas estão bem interessadas. Obrigada, Bia. A gente falar, né? Acaba desenvolvendo mesmo. Quem me conhece, né? Sabe que eu falo pouco? Então, se deixar a live vai mesmo até. Mas eu preparei um material pelo menos básico, que foi o que a gente tinha conversado antes, pra trazer o ponto principal. E aí, depois, a gente poder discursar em cima disso. Foi bem bacana. Gostei bastante. Obrigada. Tá. Depois a gente quer só esses vídeos pra compartilhar aqui com todo mundo, né? Porque ficamos curiosos aqui pra assistir. Mas nós enviaremos com certeza, colocaremos, se você permite também, a gente pode colocar aqui no nosso canal pra complementar essa live, né? A gente acaba subindo aqui no YouTube. Bom, então quero agradecer também a presença de todos vocês. Falar pra vocês ficarem, né, atentos à nossa programação da semana toda de live. Vidri, você quer comentar sobre as lives dessa semana? Teremos agora, na quarta-feira, né, uma live pra conversar um pouquinho com as coordenadoras do Bilingue, como que vocês podem dar o suporte pras crianças em casa nesse tempo e pra falar inglês. Não só as crianças, mas toda quinta-feira. Quinta-feira. mesmo com sendo feriado, a gente, assim, estamos sabendo agora do feriado, então o pessoal aguarde, amanhã a gente faz um comunicado, vamos entender primeiro se realmente aí foi, já foi votado, decretado, como que ficarão as aulas aí nesses dias. Enfim, cada dia é um, uma novidade diferente que precisamos administrar, mas eu acredito, a gente vai confirmar que as lives continuam todas normais, as aulas, pelo menos da noite dos cursos extras, né, até pra desestressar um pouquinho, trazer aí um momento de interação com os alunos, continua a nossa programação normal. Então, na quinta-feira aguardamos todos vocês para a nossa live também sobre o inglês, não só para os alunos do programa bilingue, mas de uma forma geral. Então, mais uma vez, agradeço, boa noite a todos, mais uma vez, muito, muito obrigado, Bia, gratidão pra você. Obrigada, gratidão também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.